OI! Eu quero você cantar! O que você fez são? Sim, tem o que está aqui? Não, não tem o que está aqui. Sim, para aí quando você está lá. Bom, eu não fiz algumas coisas, mas o que eu estou sendo capaz de fazer isso? Se inscreva no canal, e não se esqueça de que você goste de fazer. A gente vai fazer um vídeo no canal. Não, vocês deixam de fazer um vídeo no canal. não é nada mais nada não é nada mais nada eu vou ir eu vou ir eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 1 E aí. Bazar. Nenha, olha isso. Olha isso, isso. Hum, pega-me. Vamos lá. O que é isso? Não dá para você, não. Não dá pra comer. Vamos lá. e aí o o o o o o o o Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu não sei o que está aí Foi bom Eu não sei 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 Vamos ter de qualquer jeito. No, eu não vou comer por nada. Eu não vou comer. Eu não vou comer. Eu não vou comer para você. Obrigado, Moça. Você não está no botão. Você está empronindo para a galera. Ah, ah. Eu estou empurrei. Eu vou comer a galera. É, não estou a ela. Eu tenho que ficar com sozinha. Você não precisa fazer as você. Você não pode acreditar. Bem, você não quer dizer, sofá que não consegue. Não vou. Não vou abrir a mão pessoal, não vou pedir. Você ainda não está fazendo o prisioneiro? Sim. O que está a mão de mim? Não, 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 não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.